Muito boa tarde pra você meu amigo, muito boa tarde pra você minha amiga que se liga na Band Amazonas. O nosso programa Cidade Urgente já está no ar nesta segunda-feira, hoje dia 19 de dezembro do ano de 2017. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você mais uma vez. Nós vamos acompanhar o que aconteceu neste fim de semana. É o resumo de notícias chegando aqui no Cidade Urgente. Um jovem de 18 anos foi morto com um tiro na cabeça em uma área de invasão localizada no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte da cidade. Segundo a polícia, o suspeito do crime marcou o encontro com a vítima em um bar. Dois jovens de 19 anos foram presos suspeitos de roubar um carro na rua Rio Pérez Lina, zona norte da capital. O veículo foi recuperado pela polícia. De acordo com informações da polícia, durante o patrulhamento, os policiais avistaram dois infratores em atitude suspeita. Um homem de 52 anos morreu vítima de meningite fúngica. O paciente estava internado desde o dia 10 de dezembro na Fundação de Medicina Tropical. O homem fazia tratamento para combater a doença, mas morreu no último sábado. A Defesa Civil registrou duas ocorrências em Manaus durante a forte chuva que caiu no sábado. Uma rua também ficou alagada na zona oeste. Segundo o órgão, uma árvore tombou na rua Marcelo Santos, no bairro do Zumbi 2, na zona leste da capital. A retirada da árvore foi realizada pelo Corpo de Bombeiros. O tráfego na ponte da avenida Professor Newton Lins, situado no Parque das Laranjeiras, foi liberado no fim de semana. O local passou por obras nas últimas semanas. Além da nova ponte, duas alças viárias também foram implantadas para condutores fazer o retorno na via. Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de 107 pessoas no Amazonas. A ação, intitulada PC-27, ocorreu simultaneamente em todos os estados do país. Os criminosos tinham mandado de prisão em aberto por homicídio, tráfico de drogas, roubo majorado e outros. Este foi o resumo de notícias do fim de semana. Temos aí, portanto, o resumo de notícias, o que aconteceu neste fim de semana. Você que não teve tempo de acompanhar os jornais, TV, rádio, os portais. Então você fica muito bem informado e atualizado do que aconteceu neste fim de semana. Eu quero aqui aproveitar e quero mostrar este prêmio que nós recebemos. É mais um prêmio de reconhecimento ao nosso trabalho. Vou mostrar aqui na câmera do Ramon. É o prêmio Destaques Brasil-Américas, que a gente recebe da OMEMP, que é a Organização Mundial dos Estados, Municípios e Províncias, como serviços prestados em prol da cidade de Manaus. Então quero agradecer muito. Mais um prêmio que nós estamos recebendo na semana passada. Nós recebemos o prêmio da Associação de Blogs do Estado do Amazonas. O reconhecimento do trabalho que nós estamos desenvolvendo. E, claro, isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Tudo que a gente vem realizando. E isso é o reconhecimento da população. E eu fico muito feliz de saber que o nosso trabalho tem o seu reconhecimento, tem a valorização da população. E em 2018, se Deus assim permitir, nós continuaremos a desenvolver esse trabalho, tanto à frente da Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara Municipal de Manaus, à frente da UVAM, da União dos Vereadores do Estado do Amazonas, e também aí sob o comando da Frente Parlamentar em Defesa dos Autistas. Então, muito obrigado aos amigos da OMEMP por nós estarmos recebendo este prêmio. Meu amigo PC, coloca lá que a gente vai colocar num quadro bonito, numa moldura para deixar lá no nosso gabinete. Agora são 12 horas e 43 minutos. Eu falava ainda há pouco da Frente Parlamentar em Defesa do Autista. E nós tivemos a primeira reunião oficial desta Frente Parlamentar em que vários assuntos importantes a respeito do autismo foram debatidos, foram discutidos. A gente confere como é que foi essa reunião. Aqui na tela do Cidade, gente. A Frente Parlamentar em Defesa dos Autistas em Manaus tem a atribuição de opinar sobre as proposições e matérias relativas aos direitos do autista, inclusive aos direitos à educação, saúde, esporte e lazer, ao amparo à infância e à maternidade e de outros decorrentes das leis, recebimento e encaminhamento aos órgãos competentes de denúncias relativas a ameaças de violação dos direitos dos autistas. No último dia 15 de dezembro, foi realizada a primeira reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Autista, presidida pelo vereador Álvaro Campello. Na oportunidade, foi debatida políticas públicas para a pessoa com autismo. A reunião contou com a participação de secretarias Censa, Semed, Semard e entidades que visam buscar melhorias para pessoas com autismo. A Rede Cegonha, ela trabalha com saúde da mulher, saúde da criança e saúde do adolescente. Então, nós juntos vamos trabalhando também com o pessoal da Rede Psicossocial, que trabalha a questão do autismo e também da pessoa com deficiência, que é uma outra gerência que trabalha. Então, são três gerências que trabalham em conjunto, para que a gente possa estar trabalhando a questão do autismo, quais ações a gente pode estar direcionando, o que a gente pode estar melhorando da nossa rede. A Semard, através do núcleo EAMAR, tem contribuído para buscar melhorias para pessoas com autismo. Ele é responsável, na verdade, de atender essas crianças com autismo e minimizar essas dificuldades, né, de fala, de comunicação. Por isso, temos uma equipe multiprofissional na instituição e esses profissionais dão apoio para essas crianças, tá, no processo de reabilitação, né, da comunicação, da autonomia, da função social, da inserção educacional, inclusive. Segundo o senhor Cloripo Store, a maior dificuldade está sendo matricular as crianças com autismo. Chega na escola, muitas vezes, não tem vaga. Então, isso é uma questão que está sendo debatida para que, de fato, se esclareça a sociedade e, principalmente, os diretores de escola, de que tem uma lei, né, que diz sobre o direito a esse acesso e não pode ser negada essa matrícula. Então, que isso, né, de uma vez por todas, se abra, de fato, esse espaço e se possibilite o acesso à educação para os autistas. O vereador Álvaro Campello fala que irá averiguar as denúncias sobre as escolas que estão negando vagas para as crianças com autismo. Essa é uma denúncia grave que nos chega a essa reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Autista. Nós já vamos tomar as providências necessárias assim que nós recebermos, assim que nós tivermos conhecimento de quais são essas instituições que estão negando a matrícula a um jovem, uma criança autista. Vamos levar essa denúncia até o Ministério Público porque isto é ilegal e é realmente inadmissível que nos dias atuais isto ainda aconteça. Ele também fala que as reuniões irão continuar mensalmente em busca de melhorias e políticas para pessoas com autismo. Nós já temos uma reunião marcada já para o mês que vem, já para o mês de janeiro, e faremos mensalmente essas reuniões porque eu acredito que é através do debate, é através do diálogo com os movimentos, com as instituições representativas é que nós poderemos avançar nessa questão. Portanto, a parte de agora, a Frente Parlamentar em Defesa do Autista tem reuniões mensais para debater este tema e outros, muitos outros, porque o objetivo é fazer com que os direitos que são assegurados na lei federal, estadual e municipal realmente sejam efetivados. E eu quero aqui, mais uma vez, alertar aos pais de crianças, de jovens com autismo ou qualquer outra deficiência que escolas públicas e particulares não podem negar a matrícula ao seu filho. Isto é ilegal, isto é crime. E se você que está assistindo ao programa nesse exato momento, se você tem o conhecimento de alguma escola que está incorrendo nesta ilegalidade, você pode entrar em contato conosco. O telefone do programa está aí para você entrar em contato conosco e denunciar. Nós não podemos admitir que em pleno século XXI, esse tipo de prática discriminatória ainda aconteça na cidade de Manaus. Os deficientes têm os seus direitos. Ninguém está fazendo favor a deficiente, não. Não é para ter pena de deficiente. O deficiente não merece pena e não merece favor. Ele merece respeito. O deficiente físico, o deficiente de ordem mental, ele merece respeito. E é isso que nós estamos exigindo. Estamos esperando as denúncias que nos serão repassadas para nós ingressarmos no Ministério Público com uma representação. Isso é uma vergonha que ainda a gente conviva com esse tipo de situação na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. São 12 horas e 49 minutos. Vamos agora ao espaço do trabalhador. Boa tarde. A produção hoje não me repassou o nome. Ah, me repassa agora. Muito obrigado, Hernandes Sampaio. Muito obrigado por ter me repassado agora o nome. Estou recebendo o Roquiel Ferreira Marques, de 42 anos. É esse o nome mesmo? É isso mesmo. Roquiel. Roquiel Ferreira Marques. 42 anos. Você é lá de Anamã. Na cidade de Anamã. E está vindo para Manaus em busca de melhores condições de vida. Melhores condições de emprego, né, Júlio? Já chegou há muito tempo? Já. Eu cheguei e está com dois dias. Dois dias. Então faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Chegou pouco tempo. Eu viajo, eu chego, né? Eu tenho uma casinha aqui. E por dificuldade eu vim à busca de trabalho. Porque hoje você tem o seu Natal, você tem o seu Ano Novo aí com muita tranquilidade, com muita felicidade. E eu já estou procurando diferente. Eu quero passar o meu Natal, o meu Ano Novo com o meu trabalho, que eu não tenho. E eu vim à busca desse trabalho. Então... Eu tenho minhas profissões, né? Anamã não está fácil para conseguir emprego, né? Geralmente não está fácil, de ir na cidade de Anamã, né? Não é só para mim, é para todos, né? E você sabe que a dificuldade bateu o nosso país, o nosso dia a dia, né? O nosso Amazon inteiro, né? Certo. Você quer trabalhar de quê? Olha, eu tenho profissão de serviços gerais, eu tenho profissão de agente de portaria. Mas você que está me assistindo agora, se você não tiver esse trabalho, se você tem ou a sua empresa está precisando, ligue para mim, o meu número vai aparecer no seu vídeo. A gente coloca o número da produção, a produção entra em contato com a gente e a gente vai repassar essa informação para você. Eu também, se você não tem agora no momento, se você tem o seu sítio, o seu terreno aí, está precisando de uma pessoa, de um caseiro para trabalhar, eu estou aqui a prontidão a trabalhar. Seja onde for, trabalho, caseiro, da sua fazenda também, se você está precisando de uma pessoa, eu estou aqui a trabalho. Perfeito. Eu quero que você me abençoe com esse trabalho em nome de Jesus, que eu sei que Deus vai iluminar o nosso caminho. Então, temos aqui o Roquiel Ferreira Marques, 42 anos, ele é lá do município de Anamã e está querendo trabalhar. Não importa onde, não importa em que, ele está querendo trabalhar. Roquiel, feliz Natal para você, próspero ano novo, que você possa conseguir aí a sua vaga no mercado de trabalho. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Obrigado pela participação. Nada melhor do que o trabalho para dar dignidade ao homem, dar oportunidade para que ele possa sustentar a sua família. Então, nós estamos aguardando aí a sua ligação. Produção hoje, essa minha produção hoje está uma maravilha. Muito obrigado, Hernandes Sampaio. Muito obrigado. Mais um, né? O Ramon disse que o Valdir também, chamou a atenção dele, foi, Ramon? Tá certo. Então, é lá na rádio e é aqui. Olha, você vai conferir novamente agora o quadro Meu Destino Vai Mudar, foi exibido na última sexta-feira. História da dona Maria da Conceição e do seu João Braz, de 86 anos. Vamos conferir. Meu Destino Vai Mudar. O programa Cidade Urgente hoje está aqui no bairro Tancredo Neves. Nós estamos aqui na rua Ágata. O quadro Meu Destino Vai Mudar recebeu a carta da dona Maria da Conceição Rodrigues. Ela conta uma história emocionante a respeito do seu pai. Dona Maria da Conceição mora em uma humilde casa. Com muito esforço e sacrifício, tem tentado ao longo de muitos anos concluí-la. Infelizmente, suas condições financeiras não têm permitido. O homem, que já foi um guerreiro, trabalhador, vive em uma cama em estado vegetativo. Certamente, é o maior desafio enfrentado pela família de dona Maria da Conceição. Você conferiu a história emocionante da dona Maria da Conceição e nós estamos aqui agora. Ela nem imagina que nós estamos chegando aqui. Uma casa humilde de número 168. Vamos ver... Acho que é lá atrás. Né? Você conhece a Maria da Conceição? Sim, eu sou. Ela mora lá atrás? É. Ela é o que pra você? Sua. Sua vovó? É? Você sabe que ela escreveu uma carta pro programa? Não! Sabe? Então, vamos lá. Vamos lá agora. Estamos entrando. Já aqui. Dona Maria da Conceição. É a senhora. Tudo bom? Bom. Vamos pegar isso. Surpresa. Estou vendo que a senhora está um pouco emocionada. Um pouco emocionada e com vergonha também, porque ela não me avisou em nada. Ela ligou, né? Eu estava deitada aqui um pouquinho. Foi a senhora que escreveu essa carta para o nosso programa? É, pedindo por causa do meu pai, que está doente ali. Seu pai é o seu João Braz. É isso? Ele teve um AVC? Foi um AVC e um bocado de complicação de doença que ele tem, né? Ele está aí na cama. Eu estou lutando com ele um ano e pouco. Ele já teve internado no João Lúcio, no plantão. Aí eu estou fazendo o que Deus quer. O banheiro que a senhora quer construir é esse que está aqui fora? Vamos, vamos então aqui? É esse espaço aqui que a senhora quer fazer o banheiro por causa do seu pai? Isso, por causa do meu pai. É só esse banheiro aí. Então, esse material que a senhora está precisando, então seria o quê? Está precisando cimento, a cerâmica, a porta, o vaso sanitário? Seria o de banheiro só. Vamos aproveitar, então, quem estiver assistindo ao nosso programa nesse exato momento, pode ajudar a Dona Maria da Conceição e o seu João Braz na realização desse sonho. A senhora fica à vontade para fazer, então, esse pedido. Ai, meu Deus do céu, o que é que eu falo? Eu estou um pouco nervosa, só isso. Eu queria que alguém me ajudasse, só mesmo fazer esse banheiro, né? Porque eu estou precisando muito, por causa do meu pai, que está doente, né? E eu não tenho condições de fazer só o banheiro. Se quem puder ajudar, ajuda, né? É só isso mesmo. E agradeço. Dona Maria da Conceição, nós não estamos aqui à toa. Nós viemos aqui para trazer o material que a senhora pediu para fazer o banheiro do seu pai. E nesse momento, o nosso amigo Brito está chegando aqui com todo o material. Olha, está chegando aí o vaso sanitário, né? Estamos trazendo massa corrida, tinta, cimento, as telhas, as portas e a cerâmica também para a senhora ter aí o sonho realizado de poder fazer o banheiro que a senhora tanto queria para o seu pai. Aquela Maria da Conceição, ao mesmo tempo, tímida e forte que nos recebeu, segurou a emoção enquanto pôde, mas não resistiu. Eu não tenho mais nem o que falar. Falar vai ser melhor. Muito obrigada mesmo, o senhor também ajudava. Estou aqui ao lado do Brito, que é a pessoa que está nos ajudando a realizar esse sonho. O Brito também mexe com o coração, né? Poder estar ajudando uma pessoa que está precisando. Cara, é sempre bom de ajudar, cara, você colaborar com alguém, né? A pessoa que precisa, né? Melhor do que receber, com certeza. Finalizando o nosso quadro de hoje, dizendo a você que quer participar, escreva também a sua carta para o nosso programa, mande seu e-mail e continue acreditando, porque o seu destino vai mudar. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, no caminho amor tão grande assim, ele não desiste de você.